Estamos aqui amigos da Rádio Bosque Mais uma vez depois de tanto tempo parado A narração da pelada do Bosque 100% nível alto Com o comentário dele Ele, sempre ele O narrador da galera Tiago Parcelli Vai Tiago, faz um comentário aí Sobre esse jogo de alto nível que está rolando hoje Está muito ruim, está muito ruim Está muito fraco tecnicamente O que é que o time de cá precisa para ganhar? Precisa de raça E o time de lá precisa de que? De técnica É isso aí E temos aqui impressionantes Três, quatro pessoas na plateia Matheus Aron, que acha que é homem E Pablo E Matheus, o corda ali atrás E Miguel aqui, cinco pessoas Aqui É o time de cá que vai ganhar E lá vai o Daniel, bateu o escanteio Tirou de lá Fábio Fábio, está dando a linha Na definida Vai ser Sidney Partiu para a linha de fundo Estou cruzado Fábio pegou, tirou a bola Daniel pegou na definida Vai tentar fazer o gol Marrone, chuta E vai para o escanteio O gringo apareceu E agora vai para a batida Daniel vai para a batida Daniel vai para a batida Bateu o escanteio Na cabeça do Matheus Tirou de lá Guilherme Os caras chutaram para fora Marlando, tentou pegar a bola Mas não deu E a bola saiu de lateral Daniel vai para a batida Lateral Daniel gringo vai para a batida Do lateral E lá vai Daniel Botou lá na área Guilherme tirou Lá vai Matheus Tentou chutar Bateu Guilherme Saiu o escanteio Bateu para o time de cá E agora tempo para cá Com essa galera Já foram Já foram Passados um minuto e quarenta e dois Um minuto e quarenta e dois Eu disse um minuto e quarenta e dois Repito um minuto e quarenta e dois Um minuto e quarenta e dois Time de lá zero Time de cá Também zero Também zero Isso aqui é futebol Tá bom, tá bom Essa é a história do Rádio Clube E essa é a balança que eu tenho Agora quem vai bater Matheus Cabeça de caixada Agora lá vai Matheus Para a batida Diz que eu tenho Vai Matheus 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 Tirou de lá Marloni Marloni Ficou a bola aqui com o Gui Gui tirou aqui com o Galego Aqui pediu a falta Disse que levou a mãozada na boca Caiu o dente Peraí, peraí, peraí Parou, parou Parou Vamos pegar a entrevista Comentário Isso foi uma Injusta Pronto Pronto Isso aqui era para ser falta O cara deu forte aqui na cara de Gui Está ali sangrando para caramba Ia fazendo gol Isso é uma injustiça Era para ter sido falta E foi fato E foi fato, ele pediu e parou Pediu não E o cu? Ele continuou aí com o lance Você dá Ganhar Você dá Uma agressão aqui O viado chegou O viado Chega, chega, chega Você que já estava aqui E lá vai, lá vai Mateus inverteu o jogo aqui com o City na ponta direita City na ponta direita Ele olha e ele manda lá no comando do ataque Para a cabeça do Mateus E a bola sai Tiago, Tiago, Tiago Qual é a sua mania, Tiago? Qual é a sua mania? Mania de brasileiro, né? A Pitú É, mania de brasileiro As quatro letras E lá vai Guilherme Botou a bola com o Marloni Marloni abrindo a ponta direita Com o Galegui O Galegui botou aqui Puxou para o meio Está olhando, está olhando Ele virou aqui a bola Virou a bola aqui na esquerda E botou lá para o Marloni Marloni tentou Um golpe de Karatekine Mas não deu A bola sai em tiro de meta E vai saindo Lá vai o gringo É o gringo avançando com a bola Vai pelo meio Vai pelo meio Vai pelo comando de ataque Passou nas pernas Tentou Pegou aqui Deu com a dentária Marloni tirou Deu uma chuta para fora de qualquer jeito E a bola chegou com 5 Cabeça de caixa d'água E agora aqui está Sidney Sidney ele olha Ele observa Ele manda lá no comando do ataque Tira a Fábio de lá É Fábio e Filipe que está jogando Filipe Filipe Eu só estou dizendo Fábio É Filipe que está jogando Tem nada a ver o que? Os dois são gêmeos Vai dentro Não, tem nada a ver E lá vai Matheus Matheus recuperou Lá vai Matheus recuperou Menino até E virou ali com o Gui Gui Triplou o Filipe Gui Perdeu a bola na dividida E lá vai aqui Lá vai aqui na ponta esquerda O cruzamento vai para o Filipe Bater Nem sei até quanto Ei, falta 3 minutos 3 Marca até 10 aí Eu estou inventando Não, para terminar aqui Termina o jogo Vai, já está contando aí Lá vai, falta 3 minutos 3 minutos Faltam 3 agora Estou marcando aqui E lá vai Matheus Botou a bola na frente Filipe não deu Matheus e ele não botou de novo Não, não é possível E agora o comentarista aqui Arthur aqui Tu está fugindo da polícia? Estou É sério isso? Não Mentira Está fugindo da polícia? Não Então por que está escondendo a cara? É você O cabelo está ganhando Peguei Só porque esse aqui vai para o YouTube Vai para lá Vai para o YouTube E lá vai Marloni Marloni Tentou botar a bola E saiu errado Matheus que é drible Gol O que? É isso aí Faltam 2 minutos Para o término da pelada Ele nem comemora Vai lá Vai fazer o gol Ele não tem noção Ele não sabe brincar O nome dele é Joselito E lá vai Guilherme Guilherme botou na ponta da esquerda Com o Felipe Felipe virou Ele botou lá atrás Com o Marloni Marloni Invertiu aqui A jogada aqui na direita E lá vai Lá vai Puxou aqui para o meio Botou lá com o Marloni Matheus e antecipa Marloni E tira a bola de novo Marloni devido com o cara do próprio time Ele botou lá dentro O Daniel salva Certo meu irmão Relaxa E o Gringo salva O que seria o gol certo Porque Guilherme já estava ali atrás Só para fazer o gol E essa posição aí A gente está dizendo aqui Que a posição do ganha é bom É a posição que dá para E lá vai Lucas para o batido do escanteio Vai ele vai bater Levantou a bola dentro da área Na cabeça do Guilherme O que foi isso galera? Valeu, valeu Faltando um minuto Para o fim do jogo Olha lá Ele aqui É Falta um minuto Então Que atorou o tempo aqui Calma, calma E lá vai Marloni Marloni Botou ali Cruzamento Marloni Botou ali Gol É fim de jogo É fim de papo aqui Ah está reclamando Joga sozinho Jogar sozinho da outra vez Para lá Marloni Entrevista 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 Agora que você era Para entender a piada E para soltar aquele papo De jogador Depois da derrota Não, eu estou puto A gente entrou A gente entrou bem Mas eles foram melhores E fizeram o gol Souberam converter As oportunidades O jogo foi muito injusto Para mim O time de cá Teria que ganhar Não merece Criou uma chance Fica de sua boca Eu não estou falando com você Eu fico correndo Que nem um filho da puta Criou uma chance Esteve mais força de bola Não tem que soltar Aquele papo De hipocrisia Não, lá A gente lutou muito Nosso time deu sangue O time todo Não é só os três não Eu também Agora eu estava voltando Esse caralho O time deu sangue Filma o meu gol Filmei Filmei Aquele da Bicuda Filmei O time deu sangue A gente está Todo mundo parabéns Mas o time deles Conseguiu fazer mais gol Mas é isso aí Agora levanta a cabeça E pensar no próximo jogo Conseguiu os três pontos Vai embora Arnaldo César O papo é esse Não vai embora não Tem próximo ainda E aqui Olha Daniel Daniel Daniel